Hoje eu vou contar uma história que aconteceu há mais de 10 anos atrás no maior terminal rodoviário da América Latina, que é a rodoviária do Tietê em São Paulo Olha, se você é de São Paulo, capital, fique sabendo que lá atualmente existem dois pianos de cauda livres, públicos, pra qualquer um sentar e tocar São estabelecimentos abertos, assim, onde passa todo mundo chegando e partindo Mande notícias do mundo de lá Então, pessoal, a primeira vez que eu estive em São Paulo foi em 2009 Olha, que velhaca, você nem era nascida Quando eu descobri que tinha esse piano lá, na época não tinha nem piano acústico, eu acho Nem ter um piano de cauda à sua disposição era mágico Então eu toquei muitas vezes, mas muitas vezes nesse piano E na época existia só um que ficava nesse café, no canto esquerdo, você chegando do metrô E atualmente tem um que fica no subway, no inferior direito Então as duas extremidades dessa rodoviária tem piano de cauda pra você Ah, era tão divertido, sempre foi um piano coletivo, chegava gente, tocava, chegava gente, tirava foto, gravava Nunca tive problemas, sempre paz e harmonia Isso na época que o piano era bom, né, gente? Porque vocês sabem, pianos públicos vão destruindo com o tempo porque as pessoas não sabem, né? Cuidar de coisas que são públicas, né? Então ela destrói mesmo, e piano é uma coisa super sensível, né? E exige manutenção, e quem que vai pagar isso? Então atualmente eles estão bem destruídos Esse do sub eu acho que tá até num canto, assim, ninguém nem repara que tá lá Parece uma mesa cheia de coisa Gente, um desperdício, se as pessoas soubessem que custa 200 mil reais Não sei, né? Eu, eu vou, eu vou desabafar Mas enfim, eu vou contar a história do que aconteceu, né? Me expulsaram Essa história por muitos anos me deixava revoltado de lembrar Eu briguei, foi horrível Só que eu vou contar essa história no final do vídeo Porque eu preciso reagir a um vídeo meu tocando nesse piano Que é de uma música que eu sempre quis tocar E na época eu não conseguia Que é a Polonese Brilhante Chopin Que é uma peça de 15 minutos, super complexa Se bobear é a mais difícil de Chopin E eu arranhava, e quero reagir a esse vídeo antes de lançar Na semana que vem Eu finalmente tocando essa peça Linda mesmo, porque eu estou nos últimos dois meses Batalhando, estudei essa peça, gravei, tá linda Então semana que vem vocês vão ouvir Mas eu preciso reagir, eu, novinha Tentando tocar isso Pra vocês verem a diferença também Vai ser legal, vamos lá Ai meu Deus Gente, eu não vejo esse vídeo desde aquela época, eu acho Vamos ver Ai, cadê o volume? Gente, olha a barulheira Era isso mesmo Nossa, uma bosta Esse aqui é o Andante Espianato, né? A música que precede a Polonese Que é uma coisa maravilhosa É uma coisa maravilhosa E eu já errei o horror A roupa, essa roupa Mas tá muito ruim Nossa, vê que eu tô assim, bacana em tudo E olha que o piano tava bonzinho Nessa época, é 2009 isso aqui E o piano tava novo ainda Era um Fritz Dober híbrido A última vez que eu estive nesse piano Acho que foi em 2017 Ou 16 Que houve essa briga aí Que eu vou contar no final do vídeo O piano já tava uma merda, sabe? Já tava com nota falhando Desafinado Com tecla solta Nossa, nessa época o piano tava até bom Nossa, eu nem pulava pedaço Não é assim Eu pulei porque eu queria chegar logo na Polonese A Polonese Brilhante de Chopin Uma das poucas peças que ele escreveu Com orquestra e piano, né? Então tem uma abertura que a orquestra faz Não é todo pianista que faz essa abertura Porque ela é bem chatinha pra mão Porque ela não é feita pra piano Aí anatomicamente é bem difícil de fazer E eu gravei, tá? Fiz até os piscicatos do violino Vamos ver se eu fiz Mas eu acho que eu não dava conta, não Fiz Não, pulei, pulei Tem um pedaço maior Pulei Só pulava Porque eu não sabia essa peça Tá vazando? Quero ver o final Que desastre Olha o cara lá Pegou uma cadeira Pegou a cadeira Pra sentar perto da pianista Mal vestida Olha lá Essa parte é em terças Assim Não é assim Eu facilitava Facilitadora Mascarenhas Que isso? Que que é isso, Aloka? Será que eu falei Alexa? Gente, eu não falei Alexa Que susto Ela nunca funcionou Inclusive Susto Desgraçada Ela já tá acabando Como é que eu vou acabar? Eu não sabia o final? Olha o aplaudido Gente, eu enrolei Bromei Um final assim Que nem existia Ai, mas eu era uma sonhadória Uma sonhadória Feitei, né? Mas que bom que semana que vem Vocês vão ver essa peça Na íntegra Maravilhosa Agora vamos contar a história, né? França Que você prometeu Bom, gente Como eu disse Toquei por muitos anos Nesse piano Nunca tive problema, né? Afinal é um piano público Você tem que se ligar Que em São Paulo Hoje em dia Eu não sei Mas na época Tinham vários projetos De músicas nas ruas Tinha até um piano No metrô da Sé Esse aqui Que era um projeto Da prefeitura de São Paulo Mostre seu talento Esse aqui E eu toquei na estação da Sé Na hora do Rush Eu lembro assim Que os seguranças Até foram acionados Porque realmente Juntou muita gente lá E essa época Eu era uma sonhadora Era o momento do meu biscoito Era o momento De eu mostrar os meus talentos Apesar de que Eu não tocava bem não Nessa época Sinceramente Mas tudo bem Eu sabia como tocar em público Como eu já falei num vídeo Pra tocar em público A gente tem que fazer Barulho e firula, tá? E eu sempre fui do tipo Que já chegava tocando A mais difícil A mais forte A mais rápida Escoiteira E foi isso que aconteceu No dia que eu fui expulso O piano já tava carcunido Acabado E fazia um tempinho Que eu não tocava Nesse piano do Tietê E um dia eu fui pegar O ônibus Acho que pro Rio Falei Ah, vou tocar no piano Que eu sempre toquei Lá, lá, lá Esperar o ônibus Tá demorando e tal E fui, né? Aí chegando lá Eu reparei que tinha um grupo Assim De caras Uns senhores Em volta do piano Assim Eu achei aquilo meio estranho Mas Não liguei Nem pedi licença Porque nunca foi assim, cara Um piano público Não tem ninguém sentado Você senta e toca, sabe? Mas Cheguei abalando No estudo de concerto Do Frasentura A música super, né? Nossa Já começa arrebentando Uma oitava lá embaixo Fazer um acorde super forte Diminuto E Eu lembro direitinho, gente As pessoas Esses caras Assim Tavam do lado Eles meio que começaram a levantar Assim Olhar E a minha reação é Nossa, estão impressionados Como sempre estiveram Nada Eles começaram a vaiar Tipo Nossa, para com isso Sei o que Não pode tocar essas coisas Nesse piano, não E eu não entendendo nada Que tava acontecendo E Assim Ignorando e ignorando Só que um deles Eu lembro Foi esse que eu briguei Um deles foi muito audaciosa Chegou assim Falou assim Eu vou fechar a tampa Assim Começou a fechar a tampa Na minha mão Assim Falou que ia pegar a chave E trancar o piano Gente Eu olhei pra cara dele Levantou aquela ira em mim Sabe Arrogante Que existe dentro de mim Que hoje eu enterrei E às vezes ressuscito Mas não Eu fiquei com muito ódio Porque eu reparei Que eram pessoas Amadoras Que ficavam lá Tocando nesse piano Musiquinhas Lá deles Eu não vou falar O estilo Porque vai falar Que eu tô perseguindo E mano Eu meio que tentando entender Aquilo Eu falei Não Eu chamei a gerente Perguntei Gente O que tá acontecendo Falou assim Pois é Eles ficam aí Todos os dias Tem um horário estipulado E só pode tocar hinos Aí na hora Eu entendi Falei É óbvio Não pode tocar música Do demônio Porque a música Que eu toquei Era dentro do demônio E eu não tava Volcando pra Jesus Então isso explica Muita coisa Então assim Fanáticos mesmo Fanáticos Deu pra perceber Num olhar Assim De ódio E muita coisa ali Misturada Meu ódio Também ali na hora Eu fiquei muito Muito Falei Gente Isso não tá certo E muita gente Tentando ali Me defender Querendo ouvir mais Lógico Mas enfim Depois eu entendi O que que aconteceu Mas na hora Eu achei que era Recalque mesmo Que era recalque Que era inveja Porque realmente As pessoas começam A parar mesmo Quando pianistas profissionais Tocam um piano público E ele Eu falei Mas é com inveja Eu falei A cara dele Por que você não tá deixando eu tocar Eu não entendi nada Esse piano é público Ele falou Não é porque a gente tem um acordo Agora com Porque ele ficava num café E o dono desse café Tornou esse piano público Por muitos anos Mas como o povo Destruiu o piano Com o tempo Chegou essa trupe aí Das musiquinhas E falou assim A gente vai fazer um acordo Se você deixar a gente Reformar o piano pra você Fez um acordo com o dono do café A gente fica meio que Responsável pelo piano Pela limpeza Pela manutenção E tem a chave do piano Então eles se achavam Os donos do piano Que sempre foi público Eu sempre toquei Há mais de 10 anos lá E eles assim Com raiva de mim Porque ainda falaram assim De quebrar o piano Eu leio pra cara E eu falei Menino Eu entendo de piano Eu não vou quebrar o piano Eu sou um piano Eu sou formado Eu não estou destruindo o piano Eu sei como fazer um forte Eu sei a técnica A diferença de você Aí eu desci Desci o cacete Desci mesmo Porque quando mexe com isso Eu acho que qualquer músico Não é só o Franz Arrogante Do passado Mas de qualquer músico Isso mexe com a gente Quando a pessoa Despreza a sua arte Te expulsa Em um momento que você tá ali Vulnerável expondo A sua arte Imagina Só quem foi expulso De um lugar Fazendo a sua arte Entende essa sensação É muito ruim É revoltante É muito revoltante Então eu xinguei ele De tudo quanto é nome mesmo Fiquei com raiva mesmo Poucas vezes que eu briguei Na minha vida Eu não sou uma pessoa de brigar Sou uma pessoa De falar coisas Mas de brigar Sempre que realmente Tenho que mexer Com a feridona Me pegaram desprevenido Ali tocando E fechando a tampa Na minha mão E um monte Desses fanáticos Aí recalcados Mas aí Eu não deixei barato Sabe Meu ônibus tava quase chegando Eu falei Gente eu não vou conseguir viajar Eu vou ficar com muita raiva No ônibus Eu quero matar E desejar a morte da pessoa Isso não é legal Sabe Aí eu chamei meu advogado Que mora lá em São Paulo Que calha de ser meu amigo E ele chegou assim Depois de 20 minutos Pegou o metrô Chegou lá E chamou o gerente E falou Vamos conversar O cara já ficou todo estremecido Porque eu chamei Uma pessoa de terno alta Porque meu amigo Ele trabalha na assembleia Então ele tava de terno Deu a cara mesmo Que eu chamei um advogado Foi muito bom Tipo Não era um trabalho menos fechado Sempre foi público Eu tava tentando argumentar isso Por que que agora Não é um piano público mais E tal Só que o gerente Tava tentando assim Ainda manter a imagem De que o piano era público Se eu podia tocar Vocês entendem a minha surpresa Um piano que sempre foi assim Olha o tanto de fotos E vídeos que eu tenho nesse piano Sempre foi um piano Que eu cheguei sentando Se tivesse vazio Já houve outras vezes De pessoas estarem tocando Eu esperar Pedir licença Conversar Fazer licença Sempre foi de boa Foi esses doidos Fanásticos Que fizeram uma manutenção lixo Meia boca no piano E agora se acham donos do piano Então quando vocês forem Pra rodozear hoje em dia Na atualidade Saibam que vão ter esses doidos lá Só que um deve tá morto Porque eu desejei Muita morte dele Mentira Não, mas assim Com cabeça quente Só de lembrar eu já fico Sabe? Eu acho que eu não esperei Eu tenho que falar na terapia Sobre essa história E meu amigo advogado Falou Olha, você meio que Tomou a atitude De fechar a tampa Na mão do pianista E tal Assim, sabe? Todo formal Falou Não, é porque ele não queria Se retirar do piano Mas por que que ele tem Que se retirar do piano? Aí o gerente falou Não é, ele pode tocar Só que, nossa Foi uma confusão O cara já tava assim Tão alterado quanto eu Sabe? O que tava tentando fechar o piano Aí nesse momento, sabe? Eu falei o que eu tinha pra falar Né? Que eu não posso falar no YouTube Que vai desmonetizar meu vídeo Tomei uma raiva Um rancor muito grande Desse piano E nunca mais cheguei perto Desse piano Na rodoviária do Tietém Toda vez que eu vou E olha que eu vou bastante Passo por esse piano Vejo que tem umas pessoas lá E já penso Nossa Talvez, gente Eu faço um vídeo Visitando o piano A rodoviária do Tietê É, revanche Round 2 Talvez Seria muito legal O que que vocês acham? Então fica aí a dica Quem mora em São Paulo Dá uma passadinha lá Me fala Se vocês conseguiram tocar No piano de boa Se vocês tocam muito bem Como eu Vão te tirar de lá Por recalque Mas foi isso que aconteceu Gente Foi uma história assim No final O cara virou as costas Eles foram embora E eu fui embora Pra casa E peguei o ônibus No dia seguinte Então essa é a história Gente Espero que vocês tenham gostado Escrevam nos comentários Histórias suas também Que eu quero saber Se você já tocou nesse piano Do Tietê Se vocês tem histórias parecidas Tá? A gente se vê então No próximo vídeo Não percam A Polonese Brilhante Semana que vem Então é isso né Beijo do Franz